O mês de novembro é o mês que reforçamos a prevenção dos tumores de próstata. A próstata é uma glândula do sistema reprodutor do cão. Ela fica localizada na cavidade pélvica durante a puberdade e permanece lá até a fase adulta. Em cães idosos, a posição pode mudar devido ao aumento gradual da glândula. Dentre as doenças que atingem a próstata, temos a hiperplasia prostática benigna, as prostatites infecciosas, os cistos de próstata e o câncer propriamente dito. Os cães acometidos pelas doenças de próstata podem apresentar febre, dor a urinar, dificuldade para defecar, desconforto abdominal, desconforto na palpação retal ou até mesmo corrimento uretral. O diagnóstico da hiperplasia é baseado na sintomatologia clínica, nos exames de imagem, tais como radiografia e ultrassonografia, no exame histopatológico, que este último é importante para distinguir as hiperplasias benignas e malignas. Nas confirmações de neoplasias, alguns médicos podem optar ou não pelo procedimento cirúrgico. No caso das hiperplasias benignas, a indicação da castração é o método mais efetivo. 15 dias após a castração do paciente, a glândula reduz 80% do seu tamanho. A prevenção é essencial e o método mais efetivo é a castração. Então, procure um médico veterinário da sua confiança para maiores esclarecimentos.